Paulo Galdense, já sabe como é que são as regras da brincadeira de cana de pau, né? Tá louco! Domino! Não, não, mas é que mudou, cara. É que é o seguinte... Eu acho que eu tô sem erva. E comprar mais erva. Eu devo falar uma marca de erva, mas não tem nenhuma erva que me apoie. Então eu vou comprar erva lá. Também não vou falar local. Não tem um local que me apoie também. Enfim, vou comprar erva. Beleza? Pode ser, entendeu? Claro! Tá, eu pego essa aqui. Vamos começar, então. Tá. Vamos lá, então. Segura pra mim. Segura pra mim. Ah, então agora é minha tibia. Vamos lá. Já foi! Fui! Eu parei uma cochilada. Agora é a última, hein? Valendo, hein, Galdense? Valendo. Então, vamos lá, os amigos ou os amiguinhos. Aqui bonitinho, deixa eu ver, ajeitando. Pode ser, baixa um pouco, baixa um pouco. Isso, vou levantar um pouquinho. Agora sim, está perfeito. Quase. Vamos lá. Fecha os olhinhos. Virando. Agora aqui, fecha os olhinhos. Aí, concentração. Vamos separar os guridos homens. Os piados vaguau. Os tijolos das britas. As árvores das plantas. Os fogão dos fogareiros. É isso aí. Tá louco? As cenas deste vídeo foram gravadas por profissionais. E o tapa não machucou. Mas magoou. Tá louco? Aí, Galdense, sabe jogar a brincadeirinha do colher de pau? Meu, na verdade, o que que acontece? A gente já sentou aqui pra fazer. Não adianta a gente sentar aqui e pedir, sabe? É mesmo que a gente entrar num campo de futebol. Vamos jogar futebol? Não, vamos jogar Nilco. Tá. O que é? 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 Ele voltou no pé assim. Tá, ô meu. Mas vamo lá, ô meu. É sério, minhas filhas tão dependendo de mim pra jantar hoje. Oi, pai. Pera. Foi, né? É, eu senti o baixo meio que... Foi, foi. Opa! Dei uma cochilada! Caralho! Eu rio agora porque... Só matei, só matei. Quer trocar, adiantou? Opa! Opa! Dei uma cochilada. Dei uma cochilada. Tá, vai lá. Você tá rindo? Meu, que bosta, cara! Consenta, caralho! Vamo de novo, agora não faz, agora não faz. Olha pra mim. Eu vou dar a lei depois, hein, Chico. Eu vou dar a lei depois. Foi. Mas como é que... Foi mal. Não, não. Mas não... Não, mas a peruca... A peruca bafa. Já foi chegando. Ah, tá! Eles estão chegando. Aérolitos! Pô... Aérolitos! 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 Aérolitos!